E aí pessoal, chegamos aqui no Salto do Caveira. Pessoal, não conseguimos entrar, tá proibido pessoal, porque tá interditado aí. Não tá funcionando. Tá funcionando. E a gente... Tudo bem? Temos bem, graças a Deus. Tudo bem? Sim, nós perguntei para os meninos como é que fazia para chegar ali que a gente queria gravar, porque a gente faz vídeos para o YouTube. E daí as meninas informam nós que não conseguimos entrar para fazer a gravação. O arde sempre era liberado, mas no início do ano, ainda era verão, duas meninas faleceram ali. Meu Deus! Foi porque elas foram muito na pontinha e uma escorregou porque a queda d'água estava bem grande e daí puxou a outra. Meu Deus do céu! Pois é, que pena. Gravemos o rio de vocês ali, tá pesquemos, fizemos uma gravação. Comeu um peixe ali. Comeu um peixe ali. 15 anos, 15 anos tivemos menina. Meu Deus do céu! Foi uma perda bem... Mas são meninas daqui mesmo? Daqui mesmo. Na verdade não tá aqui do Salto, são aqui dos bairros próximos. Vieram pra sear, vieram ver, né? Vieram conhecer. Ó, pessoal, não conseguimos aí entrar na represa, nós estávamos conversando aí com a professora do colégio aí, pessoal... Professora Joana. Isso, professora Joana aqui do Salto, né? Das Caveira, do colégio. Pessoal, um beijão pras lindas, maravilhas meninas que nós encontramos ali. Pessoal que atendeu nós ali e falou que a cachoeira não está funcionando. E também pra professora Joana, pessoa muito querida, muito educada. Indigou pra nós gravar aqui embaixo a represa, pessoal, está seca por causa da falta da chuva, né? Mas nós vamos filmar aí pra vocês aí. Com certeza quando está chovendo, né, gente, deve ser uma coisa mais linda do mundo, né? Tá, mas... Pode ir, Arthur. Dá pra aconselhar a galera aí o cuidado que tem que tomar nesses saltos, represas e coisas assim, né? Porque a notícia que ela nos deu ali, o motivo de estar interditado o Salto Caveira, é uma notícia bem triste. A gente não ficou feliz. Pode contar. É verdade, pessoal. Morreu duas jovens de 15 anos ali, né? Por isso que interditaram. Duas meninas de 15 anos perderam a vida ali, pessoal. Por isso foi interditado. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, gente. Tem que parar aqui na frente, né? Isso aí dá para a paráquese na ponte? Não, tem que parar aqui. Depois da ponte. Dá para a paráquese na ponte. Para? Pessoal, nós vamos parar aqui para filmar aqui a represa, né? A represa não tem água, tá, gente? Por causa da falta da chuva. Vocês sabem que o nosso Brasil aí está sofrendo por falta da chuva, né? Mas aqui, pessoal, o lugar é bem maravilhoso. Olha aqui, gente. Quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Olha aí, pessoal. Aqui tem o restaurante do Tio Lu. Olha aí, pessoal, as churrasqueiras aí, ó. Maravilhoso, pessoal. Aqui em Lages, no Salto da Caveira, gente. Opa, lagarto aqui. Um lagarto correndo? Quase vai dar para filmar o lagarto. Não, não vai dar. Fugiu. Só que é um lugar cheio de lagarto. É, lugar que tem isso, né? Um lugar que tem muita pedra, água, laje. O que sai a renda aqui? Capivara? Olha aí, pessoal. Estamos em cima da ponte. Do lado de lá, pessoal, está aquele rio. Deixa eu puxar aqui. O rio onde a gente estava pescando, gente. Que é a represa. Vamos passar para lá. Não, mas eu quero ver. Olha aí, pessoal. Está muito pouca água, né? Está pouca água, com certeza ali. Com certeza ali corre muita água, né? Quando está chovendo, né? Olha aí, pessoal, como está seco aí, ó. Parecia ser bem mais forte. Parece que a água está muito medida. Praticamente nada, né, gente? Lá só tem um cano saindo a água lá. Olha o tamanho que era o rio aí, ó. Olha aí, ó. Olha no que vira o rio aqui, pessoal. É a falta d'água, né? Olha aí, as pedras aí, tudo. Descoberta, né? É. E para o lado de lá, gente. Vamos lá. Para o lado de cá, pessoal, olha. Já está criando mato, né? No meio aí, ó. Olha aí, ó. A quantidade de mato aí no meio. Mas olha os peixes lá, olha. Olha lá os peixes, ó. Olha que peixe. Gente do céu. Eu não estou vendo os peixes. Olha lá os peixes, ó. Pulando ali, ó. Brigando, né? Tentando se escapar, sobreviver ou sair. Postas de água. Ele está cheio de peixe, ó. Isso eu estou por ver. Meu Deus! A quantidade de peixe que tem ali, gente. Olha ali, ó. Olha as maretas deles ali, ó. Uhum. Eu nunca vi. Bom, na verdade, em Santa Catarina tem muito peixe. Vamos ver se a gente consegue filmar mais. Dá para pegar com a mão lá, ó. Ali está bem raso, né? Quantidade de peixe. Não sei que peixe é, gente. Mas é demais de peixe ali. Ali dá para pegar peixe com a mão. Como é que pode? Deve ser um cardume de peixe. Muito peixe ali. Que coisa incrível. Olha lá. Olha lá. Olha os peixes se batendo, ó. Gente, o que é isso? Meu Deus! Há quanto tempo eu vejo uma coisa dessa? É a água muito seca, né? Muito pouca água. Está sobrando peixe. Olha ali, ó. Subindo aí, ó. Olha, está vendo ele tendo a subir ali? Uhum. Quanto peixe, meu Deus do céu. Aí dá para entrar e pegar peixe com a mão. Não precisa usar o. Não. Não precisa pescar. Só pegar. Mas deve ser liso para caramba aí, né? Não, não é liso. Esse cara aí não é liso. Gente, eu só não vou pegar peixe agora aí, ó. Porque a minha companheira não vai querer descer. Entrar lá no meio dessa... Ou vai? Não. Eu fiquei admirado. Está gravando ainda? Estou. Vamos andar, então? Vamos. Vamos ter os peixes, vamos deixar aí. Lá, mas não conseguia pegar nem com anzol, né? E ali dá para pegar com a mão. Olha a quantidade que tem de peixe ali, gente. Você não queria pescar, amor? Eu queria, mas não. Não, não quer. Olha lá o pessoal ali, ó. Olha o peixe ali, ó. Sim, pegar com a mão não tem graça, então. Gosto de pescar, que é difícil. É demais de peixe. Eu estou admirado com isso. Mas às vezes não é peixe grande, é peixe pequeno, né? Não, mas tem bastante. Todo o tamanho. Pode ser que não tenha muito grande, mas tem peixe bom aí para você ficar tranquilo. Mas vamos andar, então. Vamos deixar isso para outra vez? É. Eu fiquei admirado, ó. Faz anos que eu não vi na minha vida. Quando eu era guri novo, há muitos anos atrás, gente, em Santa Catarina também. Lá em Caipi, olha onde está aqui. Lá em Caipi, gente, a gente pegava, onde é que os boi pisavam, a gente conta, hoje ninguém acredita. Olha lá. Onde os boi pisavam, faziam os buracos, enchia de água, aquelas enxurradas, era só ir lá juntar os peixes. Nós íamos, não tinha o trabalho de Jeová, lá que a vizinha também ia. Hoje a gente conta, o pessoal não acredita, que é onde dava enxurrada assim, só ir juntar o peixe. Mas, às vezes, tinha quatro, cinco lombarizão desse tamanho, de dentro do, onde é que o boi pisava e enfoçava a água. Hoje você conta, não acredita, mas ali dá para ver. Santa Catarina tem muito peixe, sempre tem. Continua assim, abençoado. Vamos andar? Vamos embora. Aí, pessoal, se vocês estiverem passando aí por lajes, aí, entra aqui no salto da caveira, salto caveira, pessoal. E vem aqui pescar, pessoal, que olha, tem peixe maravilhoso. Aqui, diz que não precisa nem pescar. Com o rio baixo, do jeito que está. Olha a quantidade de peixinho ali embaixo. Se eles pegam com a mão, ou então passam, arrastam um saco de estopa, né, dá para encher de peixe. E tem muito peixe aqui, gente. Que dó, gente. Tomara que Deus mande chuva para esses peixes não ficarem... Sofrendo, né? Pouca água, né? Isso aí é falta de água, gente. Apesar que tem... Olha, e aqui vai-se embora, gente. Pode ver a largura que é essa aí, pura pedra, né? Pura laje. Sim. E está muito pouca água. Ainda bem que tem por tudo, né? Mas muitos peixes já vão ficar presos em algumas poças e vão acabar morrendo. Espero que venha chuva logo. Pessoal, se a gente andasse por aqui, gente, a gente sairia lá no salto. Mas, como está proibido, a gente não pode ir lá. Mas é mesmo a água aqui que sai lá, né? É. Sinceramente, eu não vou entrar lá, galera, porque meio que o carro já chegava ali. Mas... Que dava vontade, dava. Se eu estivesse no tempo que eu gostava de pescar, porque eu era bem doido por peixe, pescaria, ia lá agora mesmo. Então, vamos continuar, pessoal. Falaram pra nós, a professora falou pra nós ir aqui pra frente, no bar... Como é que é? No bar do Bentinho. No bar do Bentinho, que a gente filmaria o rio todo ali. Mas, como a gente tem que seguir viagem, a gente já está tarde. Nossa viagem é longa, tem que achar um lugar pra pousar, pra tomar banho, né? Então, vamos seguir em frente. É, mas como a gente não sabe nadar... Olha o cheiro da Marcela aí, o cheiro da Marcela. Como? O grande remédio. Como a gente não sabe nadar, então não dá pra tentar se aventurar aí. Ali não precisa nadar. Ali não. Ali não precisa, mas é difícil de entrar, então... Fica pra próxima vez. Tá bom, vambora. Aí, pessoal. Vamos retornar aqui. Gente, eu tenho muito medo de chegar na beiradinha assim, vocês não têm ideia. E ele gosta de fazer isso. Eu tenho medo que ele desbarranque, desborone. Ó, fui também amarelo lá. Tô vindo lá. Vamos embora aí, pessoal. Que lugar maravilhoso, gente. Saí daqui muito contente. Eu também saí feliz, encontrei uma galera, tudo gente boa. A meninada, a professora Joana. Só gente boa aqui, galera. É lugar onde é bom de viver. Santa Catarina, eu tiro o chapéu, gente. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são dois estados que o povo é querido. O povo é maravilhoso. O povo não é cheio de preconceito. Não é aquele povo que se acha melhor que os outros. Você fala, não quer nem dar uma informação, né? Já que em Santa Catarina você pode andar de peito aberto. Porque o povo aqui é gente boa. Rio Grande, Santa Catarina, o povo é muito amigo. Muito hospitalista. Mas então, pessoal, se vocês estiverem passando por Lages, passe uma visitinha bem rapidinha. Não é longe, é bem próximo, pessoal. Um lugar maravilhoso, gostoso. Bonito. E dá até pra pegar um peixe. E dá até pra comer um peixe. Olha aí o riozão. Dá até pra comer um peixe, né, gente? Olha aí o riozão aonde a gente... Olha aí, pessoal. O rio que nós comimos. Olha, tem gente pescando aí, gente. Comemos. Comemos. Dois peixes. Dois peixes. Olha que bonito. Maravilha, gente. Tá vendo? A galera tá pescando. O cara vai dormir. Mas eu não sei se eu quero dormir. Eu tô tentando ver minha mãe no sudoeste. Olha que lugar maravilhoso, pessoal. Vamos ver se você ficar pra amanhã por aqui, irmão. Não, vamos seguir, né? O nosso projeto aí... A gente só tem 40 dias pra tá percorrendo tudo aí, o que tem que percorrer, né? Então, gente, nós temos que apurar um pouco o passo aí, em certos lugares. Tá bom. Ela achou que nós vivemos indo, eu também acho, né? Porque a gente... Porque quando a gente... No piscado e o olho já tá chegando aí... O Natal. O Natal, né? E os nossos filhos tão longe. E a gente quer passar o Natal com eles, né? É, a gente quer passar o Natal com a família, né? A gente não sabe se em casa ou aonde, Mas a gente tem a esperança de no Natal estar juntos com eles. Matando saudade deles daí, né? Sim. A gente vai estar com saudade, né, pessoal? Pessoal, agora estamos retornando aí pra 282. Tá, pessoal? BR 282, Santa Catarina. Sentido... Sentido... Pato. Pato Branco. Só que... Gente, tem uma outra cidade aí antes, né? Eu não lembro o nome da cidade aí. Não, mas depois não é fala, não se preocupe. Na realidade, eu vou ter que colocar meu GPS aqui, né? Porque... Senão a gente... Como é acostumado a se perder, né? Isso nós somos, assim, muito experiente. A questão de se perder. Eu acho que todos que viajam, né? Então... É melhor colocar no GPS, né? Pra não ter perigo. Quem nunca se perdeu, né, pessoal? Quem viaja muito, Pega muitas estradas, entradas. Porque a gente não vai só por BR. A gente pega todo tipo de estrada. Então, é certeza que vai se perder. Isso é bem comum, né? É nosso costume é se perder. Quando nós estamos certos, é porque nós estamos perdidos. Gente, amei esse lugar. Obrigado, amor. Gostei de ter trazido um lugar que você gostou mesmo. Espero que você goste do Rio Grande, que é a minha terra, né? Isso sim. É parecido com o aqui? O povo é muito maravilhoso. Ah, então eu vou gostar. O povo gaúcho é um povo muito legal. Eu deixei eles lá, mas estou com saudade pra caramba. Já estou aqui quase, mais de 30 anos já, com saudade. Gente, eu amo o lugar de interior. Eu nasci na capital, mas fui criada no interior. Então, quem é criado no interior sabe o valor que tem no interior, né? Nascido no interior do grande estado menino. É, eu já fui grande, já tinha ainda 15 anos, quando eu voltei pra cidade grande, né? Então, mas não gostei, por isso já saí, já fomos morar numa cidade um pouco menor, que é Paranaguá. Ah, é. Por motivo de não querer morar na capital. A capital é uma cidade muito, é boa, mas é uma cidade muito agitada, né? E a gente quer paz e sossego. Isso mesmo. Isso mesmo? É. Aqui é muito bonito, tudo que vem. Uau, é gostoso, gente. Saudável. Pena que não temos vergamoteira carregada de fruta aí. É que nós estamos fora de época, né, gente? É verdade. Que pena, gente. Passemos São Paulo, Mato Grosso, um monte de manga, gente. E perdimos a época da manga, né? É. Só passava vendo os pés carregados de fruta. Ah, é perigo aí. Carregado de fruta e não pudemos tirar uma manga sequer. Foi que tava começando que iria madurar. Não tava boa, não dava pra tirar ainda. Que faltavam 15, 20 dias pra ficar ótima. E daí nessa época nós não tava lá. Ah, mas o que nós conseguimos comer foi abacate, né? Abacate nós conseguimos comer lá em Marichal Candido, Rondon. É. Lá nós comemos abacate. Lá em Rondon ou é Toledo? Ah, não, é Rondon, né? Que nós fomos na divisa do Paraguai. No Rio que faz divisa do Paraguai. Lá é Marichal Candido, Rondon. Tá certo. Bom, galera, foi gostoso demais. Mas a gente vai aproveitar. É. Gente, vamos acabar com o vídeo por aqui. Vamos. Vamos encerrar o nosso vídeo, pessoal. Subindo a serra aqui. Subindo a serra. Olha a serrinha boa aqui, gente. Deixa eu passar a gruta ali depois de serra. Ah, é. Tem uma gruta aí, pessoal, pra quem é religioso aí, né? Em suas religiões. Cada um tem suas demonstrações na religião, né? Tem uma grutazinha ali, pessoal. O povo católico, né? Sim. Desenvolvam essas grutas, pertencem à igreja católica, né? É. Nós não temos nada contra. Nós somos evangélicos. Mas todo o respeito e todo o amor da igreja católica, porque lá tem muita gente boa. Verdade. Tira o chapéu do povo católico, das freiras, dos padres, gente maravilhosa. Olha aí, pessoal. Aí tem uma gruta, né? Muito bonita, né? Linda. Gruta Nossa Senhora Aparecida. Aí, pessoal, o pessoal fez aí na estrada, né? É, gente, nós vamos encerrar o nosso vídeo dizendo tchau, pessoal. Um abraço, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço a toda a galera, o povo católico, aos padres, às freiras. Eu estava comentando. Eu acho que esse povo é um povo muito maravilhoso e amoroso, né? Exatamente. Valeu, pessoal. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Deixe aquele like maravilhoso, deixe seus comentários aí e até o próximo vídeo.